Atenção todas as viaturas, agora estamos em perseguição. Atenção todas as viaturas, agora estamos em alta velocidade. O que é que está? Estou em ferro para o seu lugar de frente. Atenção! 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 O que é, moleque, não veja bem Mace o seu risco Agora acaba que o risco em alta velocidade Não vai, não vai, não vai O que é a polícia? O que é a polícia? O que é a polícia? Atenção todas as viaturas, agora estamos dentro de divisão. A polícia, você está preso. 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 A polícia, a polícia. A polícia, você está preso. 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 A polícia, a polícia. A polícia, você está preso. 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 Agora a casa de um tipo de alta velocidade. Agora a capa tem um termo de alta velocidade Agora a capa tem um termo em alta velocidade Agora a capa tem um termo de alta velocidade Agora a capa tem um termo de alta velocidade Agora a capa tem um termo de alta velocidade Agora a capa tem um termo de alta velocidade Agora a capa tem um termo de alta velocidade Obrigado.